é bem pessoal vamos de Doge coin a trocou em mais bem-sucedida do planeta que vale mais que Petrobras talvez mesmo depois dessa casa dessa queda ainda valha mais do que os reais em circulação pessoal a Doge coin a exemplo da Bitcoin ela não tá formando exatamente uma tríplice agulhada não ela tá formando um uma estruturagem assim em triangular eu tô achando que a movimentação da Doge tá mais bonita que é da própria Bitcoin a Bitcoin tá tá nitidamente nitidamente promovendo uma um w uma tríplice agulhada uma garfada tripla para baixo agora já tá aí já chegou a bater no no auge dessa última queda 32 e 600 já dá 34 400 mas a Doge pessoal eu acho que ela talvez esteja fazendo uma mega formação triangular que talvez exploda para cima é essa a leitura que eu tô fazendo da Doge hoje vocês percebam que o papel se afastou muito da média móvel de 200 períodos e agora ele tá 37 por cento a menos do que a mm200 mm200 está em tá em 0.48 o papel tá sendo negociada 0.30 a 37 38 por cento abaixo da mm200 pessoal o papel subindo ou descendo ele de vez em quando vai lá cumprimentar mm200 o só fato do papel tá 37 por cento abaixo da média móvel de 200 períodos já justificaria a compra da Doge mas como a gente tem que analisar a Doge com qualquer altcoin com um olho na Bitcoin com um olho no gato e tem um olho no peixe a Bitcoin ela provavelmente vai formar um mais um ou dois candles aqui no quatro horas eu tô no quatro horas na Bitcoin de venda para acumular criar essa figura triangular aqui e explodir para cima provavelmente muito provavelmente a Bitcoin não pode perder esse fundo aqui em 30 mil então pessoal a Bitcoin ela ela deve estar formando a sua cunha agora aqui só que a Doge ela tá formando uma grande uma grande figura triangular aqui que eu tô eu tô estudando agora que talvez já exploda para cima até antes da se a Bitcoin abrir a Bitcoin não precisa nem dar o Pump se a Bitcoin congestionar ou lateralizar eu acho que a Doge já volta já tem uma amplitude já existe aqui uma ampli uma leve amplitude nebulosa que nós temos aqui no 26 períodos aqui da nuvem de shimoku desverdeada se vocês olharem bem já é uma uma nebulosidade desverdeada as linhas estão flex mas ainda emboladas essa essa situação congestional se reflete aqui no squeeze também em que as amplitudes ondulares estão diminuindo que reforça essa essa triangulação que talvez esteja acontecendo sob os nossos olhos aqui no histograma do Mac de também a uma clara diminuição da amplitude ondular o que revela essa congestão que provavelmente pode explodir para cima e vai explodir para cima então pessoal fica essa esse registro aqui da Doge que a que ao contrário da Bitcoin não tá promovendo uma tríplice agulhada e sim um movimento congestional mais amplo dentro de uma figura triangular mais ampla que pode indiciar um retorno ao aos patamares pré-correção da Bitcoin antes do que antes antes do que a gente imaginava pelo menos em relação às demais altcoins porque a Doge ela se ela ela não sei se vocês repararam ela se movimenta meio que autonomamente ela ela não a Doge ela não tem uma subordinação muito clara em relação a Bitcoin lógico quando a Bitcoin faz mergulhos épicos como esse mergulho que aconteceu agora não tem como a Doge não reagir mas a Doge ela é relativamente insubordinada de todas as altcoins é a que menos revela a subordinação em relação aos movimentos da btc então pessoal fica esse registro aqui da Doge coin é muito interessante essa triangulação movimentação mais ampla aqui que eu tô é vislumbrando aqui na no duas horas tá qualquer movimentação mais é contundente do ativo eu volto a reportar e daqui a pouco eu volto com alguma nova grande oportunidade que está se abrindo no mundo cripto porque uma queda dessa da Bitcoin uma tríplice agulhada dessa sempre abre oportunidade Enquanto alguns vem sangue outros vem a possibilidade de colher flores tão logo isso termine Tá bom pessoal daqui a pouco eu volto grande abraço E aí E aí E aí E aí